Começando mais um Hora da Notícia, Demethe Ozdemir está em alta, foi citada por Erin Overby, que é uma jornalista americana muito famosa, que de 1994 a 2022, ela trabalhou para nada mais, nada menos do que o Danny Rourke, como editora de arquivo e editora de boletins clássicos. Acabou sendo demitida em julho de 2022 e ela afirmou na época que seria pelas preocupações sobre questões de desigualdade racial e a disparidade de gênero na revista. Mas segue na ativa, ela também tem vários livros publicados, tem algumas colunas e é um nome forte, né, de destaque. E ela falou sobre a atriz Demethe Ozdemir na Rede X e isso causou todo um alvoroso, porque ela comparou a atriz turca a uma grande estrela holly-diana. E eu conto para vocês todos os detalhes nesse vídeo, então gruda comigo do início até o final para ficar por dentro de tudo. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, não esquecer de deixar nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então saber detalhes dessa história. E o assunto rapidamente se espalhou nas redes sociais, deixando os fãs eufóricos sobre essa publicação feita pela jornalista. Eu vou ler para vocês um artigo que já saiu falando sobre o assunto e depois eu vou ler para vocês a postagem original da jornalista. Vamos começar então com esse artigo que saiu numa revista turca, que diz assim, Olha, com qual atriz mundialmente famosa Demet Özdemir foi comparada? Erin Overby, editora da New York há 30 anos, uma das revistas mais importantes da América, mas lembrando que ela não trabalha mais lá, que não tem essa informação, mas eu trouxe para vocês. Ela compartilhou então o vídeo das cenas de Demet Özdemir na série de TV Adin Farah. E escreveu assim, Demet Özdemir amargou Robb, que foi apreciada pelas autoridades mundiais pela sua atuação nos diferentes personagens que interpretou. Lembrando o último, né, que foi a Barbie de grande sucesso de bilheteria, né, que a Margot Robb fez. E aqui vamos à postagem original que tem mais detalhes. Foi, na verdade, duas postagens, eu fui lá olhar, primeiro ela publicou essa foto da Demet e escreveu assim, Risada, hahaha, ninguém na América sabe do que estou falando, três pontinhos, mas você saberá. Depois, ela faz mais uma postagem com a foto da Demet e um pequeno vídeo de Adin Farah, onde ela diz, A atriz turca da Demet Özdemir amargou Robb, da Turquia, está em turnê por Hollywood. Alguns dos meus seguidores da costa oeste podem contratá-la para algum grande negócio, de TV barra filme barra Netflix, três pontinhos e duas interrogações. E segue abaixo, estou determinada a realizar meus sonhos de diretora de elenco, invasão turca pessoal. E aí, conta para mim o que vocês acharam dessa postagem que eu quero saber. Conta aqui para mim nos comentários que eu vou ler. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal, deixo aquele meu beijo grande e nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui!